O Denilson Show, tá 0x0 o jogo do São Paulo com o Ceará, saindo gol, todo mundo vai ver aqui. Você já viu dois gols do Vasco, Vasco 2, Grêmio que vinha bem 0 e os Atléticos seguem empatando. Agora amigo, você tá cansado, irritado, desanimado, tá falhando, já não tem a mesma concentração, perde a paciência com facilidade? É hora de virar esse jogo e voltar a viver bem o seu dia. Dê só uma olhada, com o Gerovital você vai correr igual um curisco. Curisco? Tá irritado? Entre pra turma e viva seu dia com o Gerovital Tá ruim de memória? Viva bem melhor seu dia, Gerovital Tá estressado? Diga a Deus ao cansaço e a água, diga com o Gerovital Tá esgotado? Viva seu dia, entre pra turma, Gerovital Vá meu filho! Gerovital, revitalizante físico e mental Olha, e eu tenho três, em cada caixa dessas são três blisters, é, tá vendo Luiz Carlos dos Santos? Carlos Mantuan Gerovital é um polivitamínico e polimineral com ginseng, vem aí uma convenção da MS que eu vou fazer em Porto Alegre E você sabia que existem dois tipos de vitaminas? Não! Gerovital possui uma cápsula gelatinosa especialmente desenvolvida pra você Ela contém no seu interior uma emulsão onde estão adicionadas essas vitaminas, minerais e o ginseng que vem lá da Coreia do Sul Gerovital, Gerovital, revitalizante físico e mental Viva o seu dia! Blisters pra você, meu caro Denilson Show E tem gol do Morumbi! Atenção, narração de Nivaldo Prieto